Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Magioli com mais um vídeo aí Venho hoje aí mostrar mais um videozinho, se vocês gostaram aí se inscreve no canal, não esqueça de dar o seu joinha O seu like é muito especial, valeu galera? Críticas, sugestões, elogios, sempre é bem-vindo, valeu? Hoje eu vou começar uma obra aqui em Cosmos, Campo Grande aqui, entendeu? Obra aqui da Eólica, Eólica Aí eu tô aqui na Transporte Russo, aqui carregando a máquina, entendeu? Vou desembarcar aqui a Sunny E vou começar com a etapa aí de serviço aí, primeiramente conhecer a área Vou entrar com a escavadeira, daqui a pouco eu volto aí com mais um pedaço do vídeo Mostrando a vocês o serviço que eu vou começar hoje, valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto, hein? Olha aí galera, voltando aí com mais uma parte do vídeo Descarreguei a máquina aqui, entendeu? Primeira etapa do serviço, destruir esse muro aqui Deixar só o... daquela pilastra do portãozinho e do portão grande ali inteiro, sem mexer Daquela árvore ali, destruir aquela árvore Destruir até lá atrás da casa lá, entendeu? Pegar esse material e jogar aqui dentro dessa piscina pra ter um acesso Pra mim poder trabalhar tranquilo Mas aqui tá chovendo muito, entendeu? Aí vamos ver como vai ser o serviço hoje Valeu galera, daqui a pouquinho eu volto aí Seja gostando do vídeo Dá aquele joinha, aquele like Não esqueça de se inscrever lá no canal E se inscrever lá no canal Valeu galera, um abraço aí Fala aí galera, dando continuação aí Comecei o serviço aqui, tô demolindo agora E deu uma casa aqui Fazer demolição aqui, entendeu? Aí dentro do sítio aqui, ó O tamanho do sítio tem que demolir aquela lá embaixo também, entendeu? Essa daqui Essas estruturas aqui, tá? Daqui a pouco o vídeo for rolando mais Aí eu volto mais com outras partes aí mostrando e destruindo Valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouquinho eu volto Fala aí galera Dando continuação aí, né? Da demolição que eu fiz Eu já destruí a casa Tive que remover o alicerce, né? A base da casa todinha Revirar ele Mais ou menos deixar o entulho totalmente espalhado aqui Porque o terreno é encharcado Entendeu? Tá tudo conformizado da altura praticamente, ó Tá na altura aqui Conforme eu fui passando O solo aqui é muito úmido Ele sacode muito Entendeu? Aí eu fiz a Essa parte da terraplanagem Daqui do acerto, valeu? Aí eu vou vir destruindo Aquele muro ali Aquelas estruturas Aí depois eu vou fazendo mais uns vídeos Valeu galera? Vocês gostando aí do vídeo, ó Se inscreva no canal Dá aquela moral Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Que é muito importante Sugestões Dicas Elogios Perguntas Críticas É tudo aceito Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Obrigado 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 Obrigado.